Bom, agora é fazer um treininho de costas com trapézio Vamos lá, fazer uma seriezinha Um tapete, uma toalhinha Aqui no chão Apoiar o joelho e esse aqui ó Pra apoiar a cabeça, certo? Senta em cima dos calcanhares Levanta os braços e faz 20 repetições 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 25, 26, 26, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 27, 29, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 28, 29, 30? Isso aí